O que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar 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 Levanta o copo, enche o copo Vubara, vubara Mistura o tequila, o isque, vó de copo Na maio, praza Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Ela vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Foi pro baile muito louca A fim de se envolver Ela só tem 18 anos O que vai acontecer Foi pro baile muito louca A fim de se envolver Ela só tem 18 anos O que vai acontecer Sei, sei O que vai acontecer Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar裡面 tô mal Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Levanta o copo, neguinha Levanta o copo, negão Misturou tequila, whisky, pode caminhar Pra lembrasar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Olha o swing da melhor das melhores Vai dar PT, vai dar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Yeah, yeah, yeah